Em Brafisa, você vai fechar o melhor negócio no seu Chevrolet Zero Kilômetro, porque aqui, olha, o atendimento que você tem é personalizado, certo Luiz? Personalizado, o cliente é nosso maior patrimônio. Aqui a gente explica tudo que você quer saber, que ninguém explica. Como é a sua manutenção, como é o carro, a diferença entre nós e a concorrência. Quer dizer, nas revisões você tem cortesia, tem uma série de vantagens. O cara te liga, sei lá, do centro, fala, ô Luiz, eu não posso levar o carro aí, como é que faz? A gente manda buscar, nas revisões especiais de 15 mil. É mesmo? Exatamente. Tá vendo, ó, comodidade que você encontra aqui na Em Brafisa. E tem mais, trazendo o seu carro usado na troca por um zero quilômetro, tem avaliação. Só que aqui na Em Brafisa tem um bônus, né? Tem um bônus, avaliação mais 400 reais. E seu carro entra no negócio valendo muito bem. Seminovos, tem um pátio sempre com grandes ofertas. Seminovos são revisados com garantia, né? Cristalizados e higienizados. Quer um exemplo bem legal? Olha, se você procura um Vectra, aqui tem um GLS 97, o que que vai o carro? Ele tem ar, direção, conjunto elétrico, rodas, completinho. O preço? 22.500 reais. Boa. Quer um outro seminovo? Uma Blazer DLX 97, né, Luiz? Também completinha, com ar, direção, conjunto elétrico e rodas, 28.500 reais. E tem também um Corsa Windy 96. Esse Corsa, pra você gastar só um pouquinho e já sair com o carro, bala. É muito barato, 8.500 reais. E pode trazer um carro usado, certo? Pode, que a gente aceita também na troca do usado. Vamos falar agora da linha Zero Kilômetro. Já tem carros 99 no showroom, né? Toda a linha 99, a pronta entrega. Blazer? Blazer. Temos toda a linha, tá? Mas tem um especial que é o lançamento, a Executivo 4x4. Várias cores. Venha pra cá conferir que a gente tem a pronta entrega. Tem também Vectra, Corsa, S10, Luiz? S10, cabine simples, incendida, dupla, toda a família pronta entrega. E você fecha um negócio. Aí você pode fazer o financiamento, tem leasing, até 36 vezes, né? 36 vezes, troca com troco. Você deixa o teu usado, pega um carro zero e ainda leva troco. Quer mais agora? Vamos falar também de Zero Kilômetro, a família Corsa. Por exemplo, esse aqui é um Corsa Windy, duas portas, o ano? 99. Esse carro tá muito barato, 10,750. E aí você dá a entrada mínima, pode ser o seu carro usado. Se for maior valor, troca com troco, né? Troca com troco. Agora tem um Windy, quatro portas, 11,490. Também 99. Também 99. Gente, aproveite. Quer mais espaço ainda? Então pronto. Esse é o Sedan Super. Já 99 também? 99 também. 14.300 reais. É só ligar e aproveitar as ofertas da Embrafisa. Venha conhecer o Showroom, que tem um super atendimento, tá? De segunda a sexta das 8h às 19h. Sábado e domingo. Tem um horário ou é até o último cliente? Até o último cliente. Então você fica tranquilo. É só você ligar e aproveitar. Fala o telefone aqui, Luiz. O telefone é 416-9666. E eu mando entregar o carro aí na tua casa. É Embrafisa. Aproveite.